E aí galera, tudo certo? Vamos lá dar mais uma olhadinha aqui em mais um vídeo. Esse vídeozinho aqui a gente fez uma brincadeira aí com uma simulação de tecido. Tá lupado, ele vai até o final e dá um reverse e fica lupado dessa forma. Movimentei algumas partículas com geômetro de nodes e instanciei esferas nela e coloquei uma esfera maior por fora, coloquei um modificador de tecido e é isso aí, é isso que a gente tá visualizando. Vamos dar uma olhada aí nessa construção, fazer um breakdown desse arquivo, vamos lá. Vou abrir aqui o arquivo. Esse aqui é o material de textura e aqui a gente tem o geometry nodes das bolas, tá? Beleza, então basicamente o que foi feito aqui no logo de cá aqui, se eu esconder essa instância, a gente pode visualizar os pontos. Aqui a gente tem os pontinhos, então o que que a gente fez? A gente criou um index e fez um noise desses pontos que foram criados aqui, points. Então simplesmente se eu conectar os pontos aqui no geometry nodes aqui da saída, a gente vai ter os pontos, a quantidade de pontos, né? A gente coloca a variação deles e a variação deles da posição, ela tá sendo afetada aqui por essa node tree aqui. A gente pega o tempo da cena, divide para modificar o W do noise texture, então ele faz a variação de onde ele vai estar. Como se fosse um seed, assim, de um, tipo, que é outro parâmetro, né? O index pra modificar e randomizar o vetor. Beleza, daí na sequência esses pontos já... Esses pontos aqui já entram na... Nessa... Pô! Stains points! Ele deu uma travadinha aqui. Tô sem voz, né? Tô complicado. Ó. Agora eu ativei, tá bem lento. É, aqui eu botei um monte de pontos a mais, né? Eu estava com 5 antes. E é o v-sphere que tá aqui dentro. Isso que é o legal de geometry nodes, porque a gente poderia simplesmente colocar aqui agora um cubo. No lugar dessa sphere. E ele vai trabalhar em cima disso. Claro que aqui na sequência ele tem... Acho que aqui... É, aqui eu tenho subdivisões, né? Por isso que ela ficou arredondadinha, né? É... É... É uma... Um geometri node na sequência, né? Mas... Enfim... Os pontos viram a geometria que a gente colocou. No caso, o v-sphere. É... É... A gente realiza. Isso aqui é muito importante. Senão a gente não consegue colocar textura, renderizar. Enfim... A colisão, na verdade. A gente não consegue trabalhar a colisão se a gente não realiza essas instâncias, né? E... E... A movimentação delas, ela ocorre baseada no tempo da cena. Então a cada segundo ela vai... Vai alterando e a gente pega esse... Esse segundo ele vai fazendo uma... Divisão aqui. Pra... Pra rotacionar o Y e o Z. No caso aqui. Ah... E no final a gente coloca o material. E... Certo o material das bolas. Que é esse. Que é esse material aqui. Se a gente quisesse fazer tipo um... Um... Um material mais elaborado. A gente poderia colocar, por exemplo, um Color Ramp aqui. Liga o Color no Roughness. Ah... Só pra fazer uma variação pra gente ver que... É tudo... É tudo procedural e tudo... Fácil de alterar, né? Ah... No Texture, Ctrl T. Se a gente ver com... No Wrangler ativado. E aqui a gente faz a variação de... Textura. Aqui. Vamos lá. Aqui a textura. A gente pode mudar a escala. Bota aí 50. Dá pra visualizar melhor, né? Mas na verdade nem é a nossa intenção, né? A nossa intenção é... A... A... É trabalhar com a textura... Com a brincadeira ali do... O tecido, né? É esse aqui. A textura desse tecido aqui é a... A básica também. Então, botei um Glossy e um Glass. Botei um Mix Shader pra misturar os dois. A... Depois mais um Mix Shader pra misturar... Deslucid transparent. É... Coloquei meu material normal aqui. E... É basicamente isso. Textura de... Do tecido transparente. Textura das balls. As balls são... De ultrinodes. E... É... De ultrinodes das balls. E se a gente colocar aqui a timeline. A timeline andando aqui. O início... Até a gente saiu... Eu renderizei só uma parte. Não renderizei exatamente o início. Ah... Vou ter o zero aqui. O início ele tá... Bem em formato... Bruto, né? Ah, ele tem uma gravidade... Que... Essa textura... Essa textura não. Esse tecido, ó. Esse tecido... Ele tem... Quatro subdivisões no render aqui. Ele tá só com uma pra não pesar. A gente tem a... Modificador de cloth. E aqui a gente pode visualizar... Os... Os... Os parâmetros dele. Ah... E é basicamente isso. Tem uma gravidade nesse cloth. Ele... Começa a interagir então com as bolas. Ele tem colisão. E... E é isso. Não tem muito mistério. Ah... Por fim a gente... Enderizando o GPU. Ender.01. Ah... Max samples de 200. Send noise. E... Seja feliz. Valeu. Compree. ju... Um... Vamos embora... Reposirmos. L hatır... р flicker... Mes. T thr. Deskillpeople quinto. placas. Embranecered. Northern ilha. Anunosa. Ambranecer. Sanguei. Assiciui. Calão. Asسبalivo. E eş oестоmercado. Transcrição e Legendas Pedro Negri